Aí galera, vocês que são petistas aí, vocês que votam no PT aí, da Venezuela, amigo nosso aqui que nós entrega, vou falar para ele falar um pouquinho do que ele tinha e o que ele era lá na Venezuela. O que você tinha lá na Venezuela? Eu tinha tudo lá, eu tinha fazenda, eu tinha dois carros, eu tinha uma empresa lá de construção, eu tinha tudo, eu tinha como lá, eu tinha que vir para cá. Filhos fazendo faculdade. E por que você resolveu vir para cá? Tá vendo? E aí a galera que quer apoiar o Lula, o comunismo, é o que ele apoiou lá. O comunismo é muito forte. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Aí, ó, vocês que são petistas, pensa bem na família dos seis, o que vocês têm aqui no Brasil, ó, o cara fazendo empresário, filhos na faculdade, teve que sair por causa do governo. Porque a você, se ganha a Lula aqui do Brasil, não vai gostar que suas filhos llevem preso e depois você não sabe onde está sua filha. Não vai ver mais nunca sua filha. Isso é o que faz um governo comunista. Repressão para o povo. Tá vendo? Valeu, meu parceiro.